Sou MC Cidinho, estou pedindo clemência e pergunto por que tanta violência? Já que geram tantas mortes e ninguém se toca, me apresento, eu sou MC Doca Cidade de Deus é o maior barato e te pergunta, briga pra que, pra que? Se você for lá uma vezinha só, você nunca mais vai esquecer Cidade de Deus é o maior barato e te pergunta, pergunta, briga pra que, pra que? Se você for lá uma vezinha só, você nunca mais vai esquecer Venho pedindo nesse rap então, liberdade, paz e amor no coração Divertindo e animando, toda essa massa funkeira no salão Falamos da de Deus, pois é uma área defamada e viemos dar um alô a toda rapaziada Sem essa de inimigo, sem essa de alemão, vamos juntar as forças, pois somos irmãos Você briga no baile e eu te pergunto por que tenho certeza, tu não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão, pare de brigar que não vale a pena não Agora sim eu quero ver a união de todos morros e favelas, mas com amor no coração Quatro galeras que lutam até morrer Funas, piedade, abolição é o eriri Aliança eterna que nunca vai ter fim Favela da playboy, purifica o camorim Por isso, pedi-me a todos pra brigar parar Não podemos esquecer Merck de Jacaré Paguá Vem quem? Vem Gardena Azul e Alto do Boa Vista Um Vila Sapê, Taquara e Cabeção Chamo quem? Chamo a galera daí pra vida barão Pra vir cantar com a gente esse refrão Canta então, vamos lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, briga pra quê, pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Vamos lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, briga pra quê, pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Morro do Borel, caixa d'água, boi o ná Não podemos esquecer a torcida jovem flá Urubu, Santa Maria, Rocinha, Tabajará Sete e sete, o Campim, Pombal, Fubá Morro da Chacrinha, Jorge, Turco, Paz Quem quer Nova Brasília, Nova Holanda e Jacaré Mando um alô pro Galerão de Oswaldo Cruz Acari, Pedra do B e Santa Cruz De ver tanta violência, meu coração até dói Mando um alô pro Galerão de Niterói Alô segurança, vamos conscientizar Em vez de botar pra fora, vocês querem espancar Mas não é por causa disso que vamos se revoltar Então vamos esse refrão cantar Vamos lá Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Até mulher agora vai pro baile pra brigar Desse jeito onde nós vamos parar E nos baile de hoje em dia ninguém mais tá namorando A nossa juventude só vive brigando E lá vou eu Sou o MC Cidinho, estou pedindo clemência E pergunto por que tanta violência É, já que geram tantas mortes E ninguém fitoca, me apresento Eu sou o MC Doca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Parem de brigar Por favor, amigos, parem pra pensar Paz, justiça, liberdade Muita fé em Deus Esse é o rap da Cidade de Deus Canta então Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Cidade de Deus é o maior barato E te pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Mas se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Vá alguém que vai acontecer É, você nunca mais Probably Vá alguém que vai acontecer É, você nunca mais vai receiver Mas se você for lá uma vez